Olá pessoal, meu nome é Cléria, vamos para mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. Sejam todos bem-vindos e hoje vou estar plantando um mini antúlio nesse vasinho aqui. Vamos lá para mais um vídeo. Já coloquei brito aqui no fundo. Vou colocar a casca de pino. É casca de pino com fibra de coco. Esse é o mini antúlio. Essa plantinha gosta de sombra. Não pode se esfolar o sol porque ela queima as folhas todinhas. Então é uma planta de sombra. Quem gostar desse vídeo, por favor, curte, compartilhe. Dê seu like, ajuda a divulgar o canal. Agradeço a todos que compartilham meus vídeos, que curte. Muito obrigada a todos. É isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostar, por favor, curte, compartilhe. Dê seu like, ajuda na divulgação do canal. Muito obrigada a todos e tenha uma boa tarde.